O dia 2 de setembro foi festivo para a Rede de Ensino Doctum, dia de celebrar a vida do professor Cláudio Leitão, semente raiz desta instituição. Ele sonhou e pôde ver seus sonhos se tornarem realidade. Aos 70 anos, o professor Cláudio esbanja alegria e força para concretizar ainda muitos sonhos. A celebração contou com a presença de seus filhos, familiares e dos colaboradores da Doctum Caratinga e foi acompanhada ao vivo, através do YouTube, por todas as unidades da Doctum em Minas Gerais e Espírito Santo. Um dia de muita alegria e merecidas homenagens. Feliz vida, professor Cláudio Leitão. Com muito prazer eu faço isso, porque além de patrão, é um grande amigo, um grande incentivador, uma grande pessoa. E eu só posso te desejar, meu amigo, um feliz aniversário, vida longa a você, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Tudo de melhor dessa vida, porque você merece. Grande abraço. Professor Cláudio, desejo ao senhor toda a felicidade, um educador, um grande transformador de vidas. E essa rede Doctum que o senhor construiu, ela faz toda a diferença na vida de muita gente. Então, um grande abraço e tudo de bom para o senhor. Hoje é um dia de muita alegria para comemorar a vida dessa pessoa fantástica, especial, desse gigante como ser humano, que inspira tantas pessoas e que todos nós da instituição, da Doctum, eu particularmente, tenho muito orgulho de ter tido o privilégio de poder compartilhar com ele todo esse tempo. Professor Cláudio, um grande abraço. Que você continue inspirando tantas pessoas e transformando a vida de tanta gente. Hoje celebramos a vida do professor Cláudio Leitão. Hoje celebramos 70 anos de uma caminhada comprometida com a luta, com a educação, com a organização popular e com a qualidade de vida. Professor Cláudio, o casarão das artes, saúda a celebração do seu dia, a celebração do seu compromisso com a vida. Essa é a nossa mensagem e esse é o nosso recado. Potência de vida sempre, hasta sempre, camarada. Professor Cláudio, o senhor sabe a admiração, a alegria que eu tenho pelo senhor. Foi meu professor, os grandes debates que a gente tinha de economia e o seu exemplo de falar que a educação é transformadora. A maior ação revolucionária é transmitir conhecimento a outro. E o senhor transmitiu a muitos. Há um legado do senhor em todos nós, em dezenas de cidades no Brasil e em milhares de pessoas. Feliz aniversário. E aí professor, meu amigo, meu compadre, uma grande alegria comemorar a sua vida, mais um ano de vida, seus 70 anos. Posso dizer da nossa amizade e da nossa trajetória pessoal. Cheguei na Docton, um menino, você confiou em mim, confiou num grande trabalho, um trabalho muito importante na instituição e eu aprendi muito com você, viu? Aprendi sobre estratégia, aprendi sobre o que é o ser humano, a consideração que a gente deve ter com o ser humano, aprendi o sentido político de educação. É uma grande alegria, uma grande honra poder desfrutar aí, né? Durante a última década, principalmente, da sua companhia quase que diária, dos seus ensinamentos, do seu aprendizado. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ser seu amigo e muito feliz de ser seu compadre. Que você tenha aí, né, mas muitos anos de vida, que você seja muito feliz e conte sempre com a gente. Um grande abraço, abraçaço. O professor Cláudio é uma referência na vida de muitas pessoas e na minha também. Uma referência de pessoa lutadora, que batalha, que faz a diferença. Ele realmente é a pessoa que deixa a marca por onde passa. Parabéns, professor Cláudio. Parabéns por ser essa pessoa tão especial. Professor Cláudio, muito feliz de estar aqui hoje comemorando com o senhor mais uma primavera. Feliz de compartilhar da sua alegria, da sua positividade. O que deseja é saúde, hoje e sempre. Grande abraço. Meu abraço, meus parabéns. Você é uma pessoa muito especial, muito iluminada. Nós te amamos muito e eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida. Você é uma pessoa inspiradora. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde comemorando os 70 anos do professor Cláudio Leitão. É sempre uma honra poder estar presente, porque o Cláudio faz parte da minha vida. Desde 1965, quando ele ia lá completar os seus 14 anos e eu tinha os meus 9 anos. Me lembro das travessuras dele lá em casa, lá naqueles grotões do Matão, na estação biológica. E hoje nós estamos aqui porque o reverendo Liel nos proporcionou essa oportunidade. Fala-se que o reverendo Liel esteve e já foi. Mas para mim, o reverendo Liel continua presente na vida do professor Cláudio Leitão, na vida do Pedro, na vida da sua família como um todo. Então é com muito prazer que eu dou aqui esse depoimento e me sinto honrado em poder estar presente aqui. O professor Cláudio merece falar sobre ele. É muito fácil, porque é uma pessoa simples, é uma pessoa de caráter. É uma pessoa que, acima de tudo, demonstra uma visão muito grande. Eu tive alguns momentos com o professor Cláudio e esses momentos foram impactantes até na minha vida. Estar ao lado do professor Cláudio é estar ao lado de alguém que pensa sempre acima, pensa sempre além. E eu sempre vejo isso na vida do professor Cláudio e sempre o admirei e vou continuar admirando pela capacidade, vou continuar admirando pelo jeito, pela forma. simples, humilde, mas com muita profundidade que ele faz as coisas. Tudo que ele faz é pensado, tudo que ele faz, ele tem êxito. Eu estava ali pensando e lembrando a um personagem da Bíblia que lembro muito ele, que é o José do Egito. Tudo que José do Egito põe a mão era abençoado. E o Cláudio é assim, sabe? Onde ele põe a mão é abençoado. Eu sei que isso é fruto de oração, é fruto de compromisso, de fidelidade. Então eu quero, meu professor Cláudio, deixar essa mensagem aqui de alguém que te admira, de alguém que reconhece o seu valor. O Brasil precisa de pessoas como você. Pessoas que olham para o futuro, pessoas que veem ao redor, pessoas simples, pessoas que amam, pessoas que têm compromisso. Deus abençoe, parabéns, viu? Muitos anos de vida, é o que eu desejo a você, viu? Parabéns, professor Cláudio, mais uma vez. Eita, que festa bonita, gente aqui hoje, comemorando 70 anos do professor Cláudio. Professor Cláudio que tem essa trajetória, essa jornada de vida tão linda, que nos enche de orgulho. Eu tenho muita, muita, muita alegria de ser filha dele. É uma pessoa que inspira amor, sempre foi assim, a vida inteira. Um coração enorme, solidário. Nos ensinou os princípios da solidariedade e a gente vê isso um valor muito grande. E eu costumo dizer, assim, que lá em casa, era uma casa da alegria, porque ele sempre chegou tocando violão. Às vezes, com todas as dificuldades do trabalho, da semana, ele trazia aquela alegria. Então, hoje eu acho que é um dia de comemorar e celebrar essa jornada da vida dele. E que venha aí muitos e muitos anos com essa alegria toda que ele sempre trouxe pra gente. É um orgulho de estar aqui na Rede Ensino DOC, com essa homenagem linda do meu pai, homenagem grandiosa desse grande educador, grande diretor. E, claro, um grande pai, um pai amoroso, um pai que, pra mim, é o melhor pai do mundo. Parabéns, meu velho. Parabéns. Ei, pai, como falei mais cedo. Ei, pai, como falei mais cedo. Ou melhor, professor Cláudio, né? Estamos aqui na Docton, celebrando seus 70 anos. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa missão. Essa missão tão linda de transformar a vida das pessoas pela educação. Muito obrigado por me colocar nesse lugar, né? Nesse tempo da educação. Nesse lugar mágico que é a Docton. Sou muito feliz de fazer parte. E, além de ser o seu companheiro de trabalho, sou seu filho, sou seu amigo. Então, é um privilégio triplo. Obrigado por me ajudar, me ensinar tanto em todas essas três áreas. na amizade, na família e na educação. Te amo, pai. Obrigado, viu? Feliz aniversário. E eu quero muito poder chegar nos 70 anos assim, com essa energia, com essa vibração. Parabéns. Te amo, meu velho. Olha, nós estamos aqui hoje comemorando os 70 anos do professor Cláudio, renovando a energia de toda a instituição. Essa instituição que tem a marca dele, a energia dele, e o sonho que ele sonhou virou realidade através também de todas as pessoas aqui. Nós somos muito gratos a Deus e, como instituição, é uma honra muito grande, é um patrimônio. Tem uma liderança do porte do professor Cláudio com toda a sua paixão, sua experiência, seu compromisso com a educação. Nós hoje estamos celebrando, celebrando a vida, o sonho e a educação. Apoio e o sonho e a educação.